Vocês estavam com saudade? Ai, eu tava morrendo de saudade, gente. Que bom que voltou, né? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu tô super feliz com o retorno de Expresso do Amanhã. Não somente porque eu adoro a série, mas porque eu também curto demais esse formato semanal de análises. Hoje começo a série de vídeos sobre a terceira temporada da série Expresso do Amanhã. Vamos falar sobre o primeiro, a tartaruga e a lebre. Aqui eu faço uma análise do episódio, comento o que teve de melhor e no final do vídeo, pra quem ficar comigo até o finalzinho, irei trazer também algumas coisinhas que rolarão no episódio 2 da temporada. Se prepara, porque algumas dessas informações são divisoras de água na série, viu? Bem, a nova temporada de Expresso do Amanhã terá 9 episódios que toda segunda-feira são exibidos na TNT Gringa e toda terça-feira de madrugada entra no catálogo da Netflix Brasil. Fiquei super empolgada com esse novo episódio, a energia começou lá em cima, gente, e também tivemos algumas novidades. Tivemos um salto temporal desde os eventos finais da segunda temporada e pra quem não se lembra bem, eu te refresco a memória. A Melanie estava fora da locomotiva coletando dados para comprovar aquela teoria que a Terra está aquecendo em alguns pontos. Ou melhor, voltando a aquecer. A locomotiva deveria voltar e buscá-la depois de um tempo, mas o Wilford conseguiu impedir isso. Então, aliados da Melanie e do Leighton decidem resgatá-la, separando a locomotiva em dois pedaços. Essa galera desconecta vagões com potência suficiente para buscar a Melanie e posteriormente voltar e se conectar à locomotiva principal. Dessa forma, a locomotiva eterna com seus mil e tantos vagões seria uma tartaruga e o trem pirata uma lebre. Mas, como a gente bem sabe, infelizmente a Melanie desapareceu no final da temporada. Isso porque ela precisou tomar uma difícil decisão. Manter os discos rígidos cheios de dados aquecidos ou ficar aquecida. Ela escolheu salvar os dados, então ela saiu daquela estação e desapareceu. E aí ficou meio que implícito que ela morreu, né, gente? Mas assim, né? Sem corpo, sem morte. A partir desse ponto, a terceira temporada ganha vida e muitas perguntas precisavam ser respondidas. Ou melhor, precisam ainda ser respondidas. Porque esse episódio não trouxe muitas respostas pra gente. Na verdade, trouxe mais perguntas ainda. Como eu já disse pra vocês, eu gostei bastante desse episódio e gostei do fato da série ter tido um salto temporal. Isso porque seria inevitável. A galera do trem pirata, da lebre, teriam que estudar os dados que a Melanie deixou. Então, seria um processo meio que tedioso se a gente não tivesse esse salto temporal. Porque a gente iria acompanhar a galera do Leighton indo de ponto em ponto atrás de informações para testar os dados da Melanie. Claro, por mais que o Leighton não estivesse dentro do trem, ele ainda vive de certa forma. Observamos a chamada resistência. Logo, ao meu ver, o retorno da série com esse primeiro episódio, né? Já saltando no tempo, foi bem assertivo. Isso porque conseguiram intercalar muito bem as dificuldades enfrentadas pelo trenzinho pirata do Leighton e também os conflitos do grande trem. Para aprofundar a discussão sobre o episódio, vamos falar primeiramente sobre o trem do Wilford, né? Principalmente sobre a resistência. Sem o principal líder dos fundistas e dos trabalhadores, o psicopata do Wilford decidiu manter o trem como ele bem queria sob as justificativas perfeitas. O Snowpiercer pouco a pouco estava perdendo a potência e era necessário recuperar os trens roubados. Então, nesse cenário, é fácil o Wilford exercer controle. É uma situação bem atípica. Observamos também que o Snowpiercer ficou praticamente respirando por aparelhos, né, gente? Lutando literalmente contra o congelamento. Os canos de água estão praticamente congelados. Logo, a água é um recurso escasso e é utilizado como uma moeda importante de barganha. Como a gente bem assistiu, especialmente naquela humilhação pública. Ah, e é importante frisar, a grande locomotiva eterna agora realmente não tem nenhuma outra classe senão a classe trabalhadora. Aproveitando também para comentar um pouquinho sobre a resistência. Os chamados leitonistas. Eles estão tentando encontrar formas de ajudar o trem pirata mesmo que à distância. Pois eles acreditam na liderança do Leighton e também no potencial dele de trazer a salvo não somente a Melanie, mas principalmente os dados que ela coletou. Ou seja, a resistência vive não somente na expectativa do retorno de seus líderes mas sobretudo pela esperança de um novo Éden. Obviamente a resistência é um movimento ilegal que luta para não ser detectada dentro do trem. Eles são liderados pela maravilhosa Root e ela tem como principal braço direito aí o Pyke. Com exceção da nossa maravilhosa todos os outros leitonistas seguem expostos dentro do trem. A personagem, sendo a cabeça do movimento, corre altos riscos e vale lembrar que no finalzinho da segunda temporada ela era prisioneira juntamente com o Leighton, né? Logo, o Wilford tá numa caçada atrás dela. Inclusive, em um dos trailers da temporada dá pra perceber que a personagem vai passar por altos perrengues e, gente, talvez um dos braços dela tenha os dias contados. Atualmente, o Kevin é o principal lacaio do Wilford e esse sujeito teve a ousadia de sugerir para o chefão dele o abate humano, né? E isso surgiu no meio de uma discussão sobre o excesso de peso que o Big Alice tá tendo que empurrar. E é nesse momento que a gente descobre uma decisão zoada que o Wilford tomou durante esses seis meses. Uma das decisões zoadas que ele tomou, na verdade. Ele decidiu manter a primeira classe em vez de desativá-la, ou seja, soltá-la, cortá-la. Esses vagões estão congelados, mas ele não quer soltá-los porque ele diz que quando a Audrey voltar eles irão recuperar a glória daquele lugar e blá, 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 blá. Ou seja, esses vagões são um peso morto e a locomotiva não deveria se preocupar em empurrá-los. Facilmente poderiam ser descartados pelo meio do caminho. Tivemos a inserção de novos personagens dentro da grande locomotiva de mil e tantos vagões e também tivemos o retorno de um personagem que provavelmente você e eu, todo mundo, achou que deveria estar morto já. O Javier, né? Porque, coitado, ele sofreu um pouquinho, né? No final da temporada passada. E agora é totalmente compreensível a posição dele, né? O bichinho tá lá, imóvel, tocando a locomotiva e nem se mexe porque o Júpiter tá do lado dele. Eu entendo o Javier, não julgo. E agora vamos falar sobre o trem pirata. A Lebre, Leighton e companhia. Aqui a Alex, o Ben, a Josie, a Tio e o próprio Leighton seguem dividindo espaço com a Skys, a Adrey e um sujeito bem X, o Martin. Olha, e eu vou conversar pra vocês, eu adorei essa história aí de ter um penetra no trem que foi esquecido em churrasco e ficou lá durante a divisão dos vagões. E eu não sei vocês, mas se eu, Laidurso, estivesse naquele trem pirata, eu já teria expulsado a Adrey e mandado ela pros quintos. Porque, olha, que mulher insuportável, gente! E é curioso, né? Porque ela é a pessoa que faz lavagem cerebral nos outros, mas ela também sofreu uma lavagem cerebral por conta do Wilford. Bem, mas indo agora para o arco mais importante do episódio, gente. Ai, eu pirei nesse momento. O resgate do Ben. Quer dizer, o Ben, sim, é um personagem meio X, assim, não me fede nem me cheira, mas foi importante o fato, né, de precisarem resgatá-lo, porque a partir disso descobriram uma nova personagem. Essa historinha de resgate foi apenas uma justificativa de roteiro para inserir ela na trama. E eu não sei como que vocês estavam nesse momento que essa personagem X apareceu, mas eu tava tipo, uau, ué, ai, não acredito, cadê o lencinho de papel eu vou sacar as leca, mas... Ah, meu, tá viva, Brasil! E não era a Melanie. Eu senti que nem palhaça. A gente espera quase um ano pelo retorno da série para saber se a personagem tá viva ou não, e a produção faz essa piada de mau gosto com a gente. Mas tudo bem, tudo bem. A gente sabe que a Melanie tá viva em algum lugar. Contudo, vamos falar sobre essa nova personagem que é super importante pra trama, gente. Vai mudar muita coisa na série. Para descobrir mais informações sobre essa personagem, eu dei umas futricadas aí pela internet, olhei uns vídeos da TNT e acabei descobrindo quem é essa fulana. O nome dela é Asha e ela sobreviveu no mundo externo, no mundo congelado, por longos oito anos. O Leighton encontrou ela em uma instalação nuclear na Coreia. E a personagem é de extrema importância para a gente compreender um pouquinho mais sobre os pontos quentes na Terra. Não dá ainda para afirmar se ela sobreviveu sozinha durante todos esses anos ou se ela é parte de uma equipe de pesquisa, mas o que sabemos é que ela representa uma prova concreta que é sim possível sobreviver fora da locomotiva eterna. E se ela sobreviveu, provavelmente outras pessoas podem ter sobrevivido também. Oi? Peraí, quem? Sinal que a Melanie também pode estar viva. Outro ponto crucial do episódio foi aquela visão do Leighton onde ele vê uma área super seca e uma grande árvore no centro. Eu tive que pesquisar porque eu não entendo muito de árvores, tá gente? Mas eu descobri que aquela árvore é uma árvore dragão que é mais comum na costa africana. Não dá para afirmar porque o Leighton teve aquela visão. Pode ter sido porque ele estava sem oxigenação no cérebro ou então porque ele estava tendo algum envenenamento por conta da radiação. Pode ser. Mas o mais importante de tudo isso é que aquela visão representa o desejo dele de encontrar um novo Éden. No fundo, no fundo, ele acredita e quer que a Melanie esteja correta. Que existe algum lugar na Terra que esteja passando por um reaquecimento e que possa possibilitar a vida. De toda forma, dá para observar no teaser do segundo episódio da terceira temporada que a Root faz um comentário sobre o chifre da África. Ela pergunta para algum personagem se aquela pessoa realmente acredita que aquela região pode suportar vida. Isso é outra prova que a série está sinalizando para a gente. O novo Éden está mais próximo do que nunca. Ou seja, a Mel estava correta e há sim esperanças. As pessoas podem sobreviver fora dos trens. Bem, já que eu comentei sobre o episódio 2 eu vou fazer aqui alguns palpites sobre o que pode acontecer nele. Para isso, eu usei como principal referência o teaser do episódio 2 que eu vou deixar para vocês no final desse vídeo. Bem, a primeira ponderação que eu preciso fazer sobre o próximo episódio é que a sinopse dele vai ser a seguinte. O Leighton sai à caça e enquanto isso, o Wilford trabalha para aumentar a moral. E a resistência descobre uma ameaça que pode minar tudo pelo que eles trabalharam. Bem, prestem bastante atenção nesse teaser. Pelos diálogos que acontecem as cenas que a gente observa podemos deduzir que provavelmente teremos a união das duas partes da locomotiva. E a única certeza que temos é que o Wilford está trabalhando em uma arma secreta. Ele tem outra carta na manga aí. E ao julgar por esse teaser eu acho que ele também vai tentar criar algumas distrações dentro do trem. Vamos ter também uma certa agitação da resistência e prestem atenção como no finalzinho do teaser a LJ grita Long live to resistance ou seja, viva a resistência. Long live to resistance! E aí eu fiquei com uma dúvida atrás da orelha. Será que essa bonitona aí vai se passar por parte da resistência para ser uma informante do Wilford? Talvez. Ah, e prestem atenção a Zara também parece que entrou aí em trabalho de parto. Será que vai ser agora que o Leiton vai virar papai? Pelo que eu pesquisei acho que não é nesse episódio que ela vai ter o bebê dela mas nunca se sabe. Bem pessoal, eu gostei bastante do ritmo desse primeiro episódio voltou com tudo a temporada e eu tô super ansiosa para os outros episódios. Acho que tem que ser assim mesmo chegar com tudo, entendeu? Chegar entregando logo a localização da Melanie porque é isso que a gente quer saber. Bem pessoal, se você gostou desse episódio comenta aqui embaixo o que você achou dele comenta também as suas teorias para o restante da temporada. Eu te agradeço por ter assistido o vídeo até agora e não esquece se inscreve no canal se você ainda não é inscrito porque toda terça-feira eu vou soltar análise. A gente se vê em outra oportunidade e ó beijinhos e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho